Presta atenção nessa história que eu vou trazer agora. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa apreendeu oito equipamentos que monitoravam a polícia de Curitiba. As câmeras eram usadas pelos criminosos para controlar o tráfico de drogas e monitorar a chegada da polícia na região. Gente, eu vou dizer para vocês, a NASA tem que vir aqui estudar os criminosos brasileiros. Você vê, né? Você está andando na rua, você olha para a câmera e fala olha, estou me sentindo seguro. Porque se alguém me roubar, ou se acontecer alguma coisa aqui, eu posso ir lá pedir a câmera e levar na delegacia. Pode não, porque quem colocou a câmera foi o bandido. Foram os traficantes. Sabe o que é isso aí, Rafa? É o poste mijando no cachorro e a banana comendo o macaco. É a inversão de valores. Você vê, né? Segundo a PM, as equipes não conseguiam cumprir os mandados de busca e de prisão porque quando chegavam no local, os criminosos tinham fugido. Aí pensaram, não, não é possível, deve ter um informante dentro da polícia. Só que quando foram descobrir, os caras numa central de monitoramento, ó, a polícia chegou! Já passava no rádio para todo mundo. O grupo de WhatsApp bombava. Aí todo mundo saia correndo, a polícia encontrava as casas vazias. Isso só foi possível, gente, descobrir esse esquema porque a polícia colocou investigadores esfarçados no local. Até o momento, ninguém foi preso. Por enquanto, né? Porque agora sem câmera de segurança lá, segurança dos bandidos vão ter que inventar um outro esquema. O pior é que inventa. O pior é que inventa. Agora sem câmera de segurança. Obrigado.